Quando a noite estiver chegando, e a terra estiver escura, e a lua for a única luz que veremos, não, eu não terei medo, não, eu não terei medo, desde que você fique, fique comigo. Com uma pequena tradução de Stand By Me, e com o meu certificado de conclusão de Final Fantasy XV, então agora eu tenho autoridade, e muita coisa para falar sobre Final Fantasy XV, que eu esperei por muito tempo, e eu demorei muito tempo para fechar, já que eu tinha Final Fantasy XV desde o mês de lançamento, e eu fechei esse ano, ou seja, depois de dois anos. Para começar de uma animada sobre Final Fantasy XV, eu quero começar pela música, porque que coisa maravilhosa, é recomendado até para você que vai se casar, meu amiguinho, você que vai se casar, minha amiga, por favor, coloque alguma trilha sonora de Final Fantasy XV, que é uma coisa sensacional. Não só trilha sonora, os efeitos sonoros de Final Fantasy também são muito bons, a dublagem, tanto japonesa, tanto em inglês, são muito boas, mas cara, as músicas de Final Fantasy, são lindas, são gostosas de ouvir. Ah, mas pena que são caras e... soltei disponível no iTunes. Por que Square? Então eu vou continuar deixando essa gameplay de fundo, que é uns conteúdos extras após a conclusão do jogo, e vou aproveitar também e estender um pouco o assunto de Final Fantasy XV, porque, né, tem muita coisa ao mesmo tempo, não tem muita coisa. E que já fique bem claro aqui, eu sei que existe o filme, eu sei que existe o OVA, eu sei que existe DLC, e eu sei que existe a misteriosa história, que misteriosamente foi revelada na internet, do Versus 13. Então, pra quem não sabia, Final Fantasy XV era... era não, estava na listinha do Fábula Nova Crystals, e era pra ser chamado de Versus 13, mas acabou virando um título próprio, acabou virando uma sequência. Então, eu vou ignorar tudo isso e vou analisar o jogo, como ele é, o que foi apresentado pra nós, e que eu demorei um pouco mais de dois anos pra fechar, por questão de tempo mesmo, mas depois de dois anos, ele ainda continua bom, vale a pena, saiu pra versão pra PC, sabe, tá valendo a pena comprar Final Fantasy XV. Então, eu vou estender um pouco o assunto sobre o game, e pedir pra vocês deixarem o seu gostei e se inscreverem no canal, se ainda não é inscrito. Então, vamos lá pra Final Fantasy XV, começando pelo mais polêmico no meio das reviews que eu assisti e que eu li, e foi em questão do roteiro. O roteiro realmente, pra quem já é um pouco mais datado em Final Fantasy, vai ficar bem frustrado, na verdade, em questão do roteiro, porque eles foram ousados em focar tudo pela visão do Noctis. Você não tem detalhes detalhados ou um pouco mais explorados na aventura, as coisas externas que ocorrem em volta do quarteto Noctis, Igne, Prompto e Gladiolos, que são os quatro amigos em uma jornada. Mas, eu fiquei feliz, e eu posso dizer que o roteiro de Final Fantasy XV, ele é bom, mas ele é o menor dos problemas do jogo. Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente, mas em questão do roteiro, eu interpreto da seguinte maneira, Final Fantasy XV, tudo que ocorre em Final Fantasy XV, quem descobre as coisas, é o jogador. No sentido de que, eu, você e o Zubo Mafu, todos nós somos Noctis, quando o Noctis descobre alguma coisa, nós, como jogadores, acabamos descobrindo junto com ele. Então, se você quiser saber algum detalhe a mais, sobre, depois de algum acontecimento, eu vou evitar ao máximo dar spoiler, que, na verdade, eu não vou dar spoiler, vou me segurar mesmo. Mas, plano de fundo mesmo, problemas externos e tal, não é detalhado na aventura. Isso tem um pouco de sentido, já que o Noctis, ele praticamente tem, em Final Fantasy XV, não tem conhecimento de nada. Ele só vai sabendo das coisas que vão acontecer, ou por que está acontecendo, posteriormente, após os acontecimentos. Então, a gente descobre junto com o Noctis. Se você quer saber alguma informação sobre a Luna, né, porque, de começo, eles têm que, chegando a um ponto que eles têm que ir atrás da Luna, que também é a Luna Freia, para quem não conhece. E, pô, como eu vou saber um pouco mais sobre a situação e tal, então, o que você faz? Você vai e escuta um rádio, você ouve a conversa de alguns NPCs, e as fases dos NPCs são até boas, porque eles dão um contexto para o Noctis entender o que está acontecendo naquele ambiente, o que está acontecendo naquela região. Isso eu curti pra caramba. O que, pra mim, faltou mesmo na questão do roteiro, já que tudo é focado de acordo com a visão do Noctis, faltou ele, pelo menos, mostrar alguma coisa a mais dele em relação aos outros personagens. Por exemplo, algum flashback, ou algum comentário que falava dele com o pai dele, ou com alguma interação que marcou quando ele conheceu o Ignis, ou conheceu o Prompito, conheceu o Gladiolos, ou até mesmo algumas cutscenes a mais com a Luna Freia, com flashback, essas coisas, eu acharia mais interessante. Mas, infelizmente, não teve todo o foco. Até mesmo, por exemplo, o Noctis, um dos hobbies dele, que eu vou falar um pouco mais pra frente, é pescar. Ele poderia explicar de onde veio esse gosto pro pescar. Dar alguma ênfase, de repente, algum NPC, alguém da família real mostrou pra ele, sabe? Ou ele pegou um gosto assim, teve vontade, foi lá e quis aprender. Seria uma coisa legal ele falar. Às vezes não poderia nem ser cutscene, mas ele falar seria interessante. Mas, como tudo acontece em volta do Noctis, você sente uma carência de informação do mundo externo, do problema externo. Mas como o Noctis não descobre isso, ele fica bem na dele. Ele só foca em um objetivo e vai embora nesse objetivo. Então, em questão do roteiro, tudo tranquilo. Entre aspas. Só o que eu fiquei bem decepcionado mesmo, foi na questão do boss mesmo, que devia dar uma ênfase melhor pro chefe. E também é que o Prompto, ele faz uma revelação. Só que era pra ser uma coisa chocante e você falar... Tá bom, tá bom. Ok. Vamos lá. Não tem nada, não tem nada. Vamos embora. Vamos embora. Ele faz uma revelação tecnicamente chocante, mas você segue a vida. Então, já deu uma desanimada, por isso que eu não posso falar que ou é ótimo, é excelente o roteiro. Não. Ele é um bom roteiro. Saindo o roteiro, indo pro sistema de batalha de Final Fantasy XV. Bem, pra quem já jogou Kingdom Hearts, vai se familiarizar bastante. Já que o sistema aqui é você simplesmente apertar o botão e... Cair na porrada em cima dos inimigos. Você seleciona a arma com o analógico digital e desce por A nos inimigos. É meio estranho, na verdade, porque você usa o B pra... No caso, como eu tô fazendo o War Review no Xbox One. Você usar o B pra atacar é um pouco até confuso. Se se adaptar com isso de começo, mas é questão de costume. E lembrando que ele tem um tutorial um pouco longo. Mas ele explica tudo, tudo que você precisa saber pra sobreviver durante a aventura. Então eu recomendo vocês fazer esse tutorial até o fim, pra você não passar nenhum sufoco. Então voltando ao sistema de batalha, você seleciona qualquer arma com noctis. Aí também você pode usar as magias. E essas magias só trabalham com três elementos. Fogo, gelo e raio. Onde se você pegar um elemento e jogar ao máximo, você pode pegar um pouquinho do outro elemento Pra poder aumentar o poder de ataque do primeiro. E também tem um quarto slot na hora de criar magias. Porque você absorve os elementos pra criar as magias. E cada um dos elementos ocupa um slot. Como no total são quatro, no quarto slot, você simplesmente coloca algum item Pra ter alguma função extra. Bom, por exemplo, você solta uma magia, sei lá, de gelo que pega em área. Mas você pode colocar uma poção que então ele vai curar também o grupo. O jogo tem dessas. Permite você criar a magia, fundir com objetos. Que até é interessante, não vou negar. Mas magias, você vai utilizar até o mais tardar seu level 20. Porque como você tem equipamento fraco, você vai usar muito magia pra poder te ajudar durante as batalhas. Mas vai chegar num ponto que você vai esquecer até que elas existem. Continuando, temos o comando de fazer um aliado, um dos amigos, atacarem. Usar um ataque específico em cima dos inimigos. Cada habilidade que um dos seus amigos usa, tem um consumo indiferente de barras. Então tem que ficar atento a isso. E você seleciona quem vai usar qual habilidade. Após um certo capítulo, que eu também não posso entrar em detalhes. Você percebe que em volta dos set de equipamentos do Noctis, tem uma barrinha azul. E essa barrinha, quando ela está ao máximo, você entra em modo Super Sayajin. Não estou suando. Você entra literalmente no modo Super Sayajin. Super Overpower. E o Noctis desce porrada em geral. Sem problema nenhum. Outra coisa que facilita bastante é que você consegue trocar de equipamento no próprio menu. Sem ser num digital, você acessa o menu durante as batalhas. E você troca o slot das armas para facilitar durante as batalhas. De repente você enfrenta o inimigo e você não tinha equipado a arma que ele é fraco. Então você vai lá no menu e troca as armas no slot que você preferir. Aí outra coisa também, tem o atalho para os itens também. É bem intuitivo, bem simples na verdade. Qualquer um pode usar um item. Você seleciona o item e seleciona qual da equipe, quem da equipe vai poder usar esse item. Tranquilo. E um detalhezinho a mais agora referente ao HP. Vamos imaginar que temos duas barrinhas. Tem a barrinha principal, que é uma barrinha branca. Tem lá em seus mil de HP. Quando essa barrinha zera, entra uma segunda barrinha que é um pouco mais escura. Mas essa segunda barrinha começa a diminuir gradualmente. Se essa segunda barrinha zerar, é game over. Para parar essa diminuição da barrinha, você deve simplesmente usar um item de cura. Ou alguém da sua equipe te reanimar. Ou você reanimar alguém da equipe. Então vamos supor que essa segunda barrinha, que também vale mil, diminuiu para 900. Automaticamente, quando você for usar uma poção, por exemplo. Sua barrinha branca, que é a sua barrinha principal, só vai até os 900. Não volta totalmente para os 1000. Então ele diminui, digamos assim, que essa segunda barra seria o seu HP total. Que só vai voltar para os 1000 quando você usar um elixir ou quando você descansar. E falando em descansar, a experiência adquirida com as batalhas só são adicionadas no grupo quando eles vão descansar. Que é até interessante. Você acumula XP, literalmente você acumula XP durante a sua correria, durante o dia a dia. E quando der aquela pausa, o grupo recebe a bonificação. Recebe o XP acumulado. E falando em acampar, na hora de acampar, temos a opção de, óbvio, acampar. No meio, antes de terminar o dia, você pode selecionar um prato que o Wignies aprende. Porque a habilidade do Wignies, o hobby do Wignies, por assim dizer, é a culinária. Ele faz uns pratos para o grupo. Esses pratos te dão a bonificação para os personagens. Dá mais vida, mais espírito. Dependendo se o prato que selecionou, ele é um favorito de algum personagem. Ele tem uma bonificação extra para esse personagem. No sentido de mais força, no sentido de mais HP. E você consegue também treinar quando for acampar. Tem a opção de você aprimorar suas habilidades lutando contra seus amigos para adquirir mais experiência. Aí vocês lembram que eu falei que o roteiro é um dos menores problemas do Wignies Fãs XV? É de longe o menor dos problemas de Fãs XV? Então, se eu não falei, agora tá falado. Por causa do seguinte. Fãs XV, ele é de longe o Fãs mais fácil de ser fechado. Sério. Na minha jornada, quase 50 horas de jogo. Eu não morri. Nenhuma vez. Não tomei Game Over. Nenhuma vez. Tecnicamente, você só morre por burrice. Desculpa caso você morreu. Se você é um jogador que iniciou agora sua carreira em Final Fantasy. Eu até entendo. Então, você é a exceção. Mas o pessoal mais velho, que já tá experiente com Final Fantasy. Só morre por burrice em Final Fantasy XV. Porque, obviamente, se você for enfrentar, se você é de level 5 e vai enfrentar um inimigo de level 20. Obviamente, você sabe que com o espirro do cara vai levar o seu time inteiro. Você vai se preparar pra isso. Ah, mas Bahamut, isso é o básico do RPG. Você vai ter que aprimorar, adquirir equipamentos pra poder facilitar a sua batalha contra inimigos. Sim, mas aí é que tá. Final Fantasy XV, ele tem muita coisa e, ao mesmo tempo, você não usa nada. Você tem muita coisa, mas você só se preocupa com o básico. HP, defesa e MP. Você só se preocupa com isso e foi no Fantasy XV. Não tem outra preocupação. Você tem lá resistência a fogo, resistência a bala, resistência a tiro, né? Resistência a bala, resistência a gelo, resistência a luz. Aí você olha praquilo, você fala, pô, vou me preocupar com aquilo, vou criar alguma estratégia. Eu vou ter inimigos fortes, eu vou ter que enfrentar inimigos fortes. Você olha e... Ok, foi um chefe, ou outro chefe, ou outro chefe. Olha, inimigos. É... Mas ninguém vai usar magia? Olha, um usou magia, meu Deus, o dano é baixo. É assim que você se sente. Você enfrenta todo mundo. A única coisa realmente importante pra não Fantasy XV é sua defesa. Porque de um inimigo a outro, a única diferença mesmo vai ser o ataque deles. Eles podem bater um pouco mais forte, então você vai se preocupar somente com a defesa, HP e MP. MP é por causa do Noctis. Porque o MP do Noctis só serve pra ele se teletransportar ou executar evasão durante a batalha. E não é pra magia. Magia é um ataque comum. Que chega até a ser bizarro falar isso. Ah sim, o MP dele também serve pro Ring of Telus, que eu vou falar um pouco mais pra frente, que é a arma mais apelona de toda a franquia Final Fantasy. Que eu me lembre. Então você tem todo esse set de preocupações pras batalhas, e no final você não acaba usando nenhum. Isso é muito frustrante. Isso é muito triste pra um Final Fantasy. Você não tem estratégia. A única estratégia que você tem é mudar por um modo estratégia, você ficar parado por alguns segundos, analisar o inimigo e ver o ponto fraco dele. Praticamente é usar o Libra. Aquela função é o Libra. Você só faz isso. É a única estratégia que você tem. E esquivar, óbvio. Você vai ficar segurando o B. O B não, desculpa. O X. Pra... Na verdade, é segurar mesmo. Não é ficar apertando, não. Segurar porque o Noctis, ele sozinho, ele vai fazer as esquivas loucas dele. Ou você só vai apertar mesmo quando o inimigo vier atacar. E você quer contra-atacar ele. E você aperta o X na hora. Funciona. Essa é a única estratégia que você vai ter falando de fãs de 15. Você não tem que se preocupar com a magia dos inimigos. Você não tem que se preocupar em ser envenenado. Você não tem que se preocupar em virar sapo. Você não tem que se preocupar com paralisação. O mais perigoso, vocês têm uma ideia? O único personagem meu que morreu realmente do meu grupo foi o Prompito na luta contra o Malboro. Por bobeira minha. Não deu tempo de usar o Elixir. Mas ali foi o único personagem que morreu na minha equipe. Eu só usei um Phoenix Dawn e um Final Fantasy. Pra quem é mais velho sabe que isso é um absurdo. Então é a parte que me deixou triste na verdade em Final Fantasy. Foi o próprio combate. E tem também os Espers, né? Porque... É, aqui é chamado de ser sábios. Mas os Espers eu até entendo. Porque os sábios, tipo... Eles só aparecem. Só dão a opção... Presta atenção. Eles só dão a opção de serem chamados Pelo Noctis. Quando eles querem com você... Quando eles percebem que você tá muito tempo preso na batalha. Aí eles falam... Ô, quer uma ajudinha aí? Quer uma ajudinha? Manda um salve aí. Manda um salve aí no zap aí que a gente dá uma ajuda aí. Aí o Noctis vai lá, dá uma chamadinha pros caras e... Algum sábio aleatório vem e... Desce a porrada dos inimigos. Só isso. Simples assim. Isso é o sistema de batalha de Final Fantasy XV. O conjunto. Aí temos a exploração. A exploração podemos fazer com regalha. O regalha, pra quem não conhece, é o carro de luxo da família real. Que é o carrão. O carrão da hora. Você consegue otimizar seu carro da maneira que você quer. Com as cores que você quer. Você consegue ir nas lojinhas comprar as trilhas sonoras de outros Final Fantasy e ouvir durante a jornada. Isso é até legal. Eu gosto bastante. Tem um pessoal que reclamou que o carro devia dar mais liberdade pro jogador e tal. Não. Se você quer liberdade, você anda de chocobo. Que tem chocobos. Você faz corrida de chocobos. E os chocobos... Essas são a única coisa que permite você andar em qualquer canto, de qualquer jeito. São chocobos. Então, se você quer total liberdade, anda de chocobo. Carro aqui não é GTA pra ficar bagunçando. O único modo que o regalha consegue dar alguma liberdade a mais pro jogador. É só que ele tá em modo avião que você libera após completar o jogo. Simples assim. Ah, e fora o avião e o carro, o regalha também tem o modo... Não sei... É truck que eu posso chamar? Não vou chamar de truck, vai. Que é um caminhão... Um carrão grandão. Vai ficar andando no meio da terra. Esses três são esses três modos do regalha. Vocês lembram que eu falei que o Nox tem um gosto por pescar? O Ignis tem um gosto por culinária? Então, o Gladiolos e o Prompter também têm os seus hobbies. O Gladiolos eu não lembro exatamente qual que era. Eu espero colocar na edição ou pelo menos colocar de plano de fundo. Qual é o hobby do Gladiolos. Mas o do Prompter é o mais curioso que é tirar fotos. Ele consegue tirar fotos durante as batalhas, entre uma viagem e outra. Você, como o Nox, pode deixar ele tirar ou não, parar uma missão, pra assim dizer. Pra tirar uma foto em um ponto específico que o Prompter gostou pra caramba. Isso é legal. Isso é legal. Porque deixa os personagens um pouco mais amigáveis, sabe? Você acompanhar eles. Você se apega cada vez mais por coisinhas bobas, por assim dizer. Mas são essas coisinhas bobas que a gente acaba perdendo muitas vezes na nossa vida. Então, essas coisinhas tipo... Pô, o Ignis aprendeu uma nova receita. Caraca, o Nox pescou um novo peixe. O Prompter tirou... Pô, ele quer tirar uma foto de cima de alguma coisa. São coisas bobas, mas são legais. São marcantes. Pra jornada. É pro amadurecimento do grupo. Pra convivência deles. Então, isso eu achei bastante legal. Do Final Fantasy XV. Essa interação. Que eu posso falar que é um forte do Final Fantasy XV, fora a música. É essa interação deles. Essa forte amizade deles. É muito legal. Bem, como eu já havia criticado um dos problemas do Final Fantasy XV. Um pouco é o roteiro. Aí teve o que pesou mais ainda. Que foi a falta de estratégia no jogo. Agora, vamos usar outra coisa que pode ser sim incluída no roteiro. Mas eu tratei isso mais com problema de level design do que problema no roteiro mesmo. Chega no capítulo, se não me engano, 7 ou 8. Que eles dão uma ruchada monstruosa na aventura. Eles começam a dar uma ruchada monstruosa. É um acontecimento após o outro. Um acontecimento após o outro. Um acontecimento após o outro. E aí que a gente percebe que o jogo realmente precisava de mais tempo pra ser o Final Fantasy XV. Ou ser o Final Fantasy XIII. Porque tem áreas que você vê que não estão finalizadas. Ali está evidente que aquela área era pra ser explorada. Tem um ponto... Eu não posso entrar no detalhe, mas tem um ponto do trem. Que quem jogou sabe qual é o ponto que eu estou falando. Que você para. Tem uma coisa gigante lá no fundo. Tem uma coisa gigante de gelo lá no fundo. E... Aquele ponto era... Cara, eu tenho certeza que ali era pra ser exploração. Ali era pra ser um lugar grande. Assim como foi. Assim como é a primeira parte do mundo de Final Fantasy XV. Porque tem a primeira parte lá. Que é aquela... O continente, pra assim dizer. Você tem aquele primeiro continente de Final Fantasy XV. Aí depois mais pra frente você vai pra um outro continente que é lindo também. Cheio da... É... Que é uma cidade em cima da água. Parece... Um pouco... É Veneza, né? Esse barzinho um pouco em Veneza. Mas... Ali é bonito. Você tem um pouco mais de exploração. Mas... Não é tão. Você tem uma cidade enorme pra explorar. Mas... Missões mesmo são poucas. Aí... A partir daí... Só... Uma total linearidade. Acertei? É isso mesmo. Lineariedade. Eu acho que eu falei certo. Fica uma coisa totalmente linear. Você... Um pouco mais pra frente... Você... Explora uma... Dungeon... Tech grande. E depois disso... Acaba se tornando uma coisa linear. É uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. Uma coisa mais atrás da outra. Aí... Só piora. Quando você... Vai... Rumo. Caramba, como é que eu posso dizer isso? Teve alguma merda, vai. Eu não posso detalhar muito. Mas teve uma merda que rolou. O Noctis acabou ficando... Praticamente hibernando por 10 anos. Depois desses 10 anos... O Noctis acaba encontrando... Um dos... Personagens do jogo. Que acabou explicando as coisas pra ele e tal. Ele praticamente... Ele resumiu os acontecimentos... Pro Noctis. Então até aí na parte do roteiro. Na vida do Noctis. O Noctis acabou sabendo o que aconteceu. Ele só soube o nantelizinho ou outro. Tudo por ele. Por esse personagem. Só que você percebe... Que... Era pro jogo te dar a opção de você... Explorar o mundo... Depois dos 10 anos. O Noctis... O Noctis mais velho... Explorando... Esse mundo. O que aconteceu. Por que aconteceu. Como é que tá fulano. Como é que tá... Ele mesmo buscar mais informações. Mas o jogo não te dá essa opção. Ele simplesmente fala... Cara... É o seguinte... Ou você usa o Umbra... O Umbra... Quem não sabe... É o cachorro do Noctis... Que... Depende... Com o tempo... O Umbra permite você... Chega... Depois do Ring of the Luce... Depois que você consegue o Ring of the Luce... O Umbra começa a te dar a opção... De você voltar no passado... Pra continuar as missões... Essas coisas... Seria um festival... Para as missões passadas... Aí você fica... Querendo saber mais coisas do jogo... Como é que tá os personagens e tudo... Mas você não consegue... O jogo fala... Cara... Só vai pra frente... Vai pra frente... Tem uns inimigos ali... Sabe... Enfrenta... Um subchefe... Depois enfrenta o chefe... Que nem é... Nem tem cara... Nem tem pinta... De chefe final... Não tem segunda forma... Chefe de Final Fantasy... Sem segunda forma... Meu Deus... Aonde chegamos... Aí foi que você... Aí é que nesse ponto você percebe... Que o jogo... Ele... Tipo... Ele era muito vicioso... Mas provavelmente... Por causa de patrocínio... Ele teve que entregar... Ali... Em 2016... O jogo teve que ser lançado em 2016... Não podia passar aquele prazo... Porque ali... Querendo ou não... Eu chuto que o Final Fantasy XV... Era levar mais ou menos... Uns dois... Mais três anos... Só pra estender... Essa parte... Aprofundar um pouco mais a história... E... A expandir... Mais... Os lugares... Pra explorar... Então... Essa parte de ruxar... Os acontecimentos... Ruxar a aventura... É... Deixar as coisas tudo linear... Foi a parte que mais me decepcionou... Foi na Fantasy XV... Foi uma coisa e traz a outra... Eu não vou negar que a conclusão foi bonita... A conclusão... Da história tá bonita... E provavelmente no último frame... Do final desse vídeo... Eu vou dar spoiler do final... Que teve muita gente... Ficou muito bagunçado... O que aconteceu... Então eu vou resumir... Exatamente no último segundo vídeo... Então eu recomendo você assistir até o final... Por causa disso... E isso... É Final Fantasy XV... Começou a ficar totalmente linear... Se eu não me engano no capítulo 7... Começa a ficar linear... Tem alguns momentos... Bem legais... Antes de batalha... É na própria cidade... Em cima da água lá... Quando acontece... Uma treta lá... Aquela cena do prômpito do Noctis... É muito top... Eu gostei pra caramba... Então aqui foi mais um jogo concluído... Ainda bem... Foi minha alegria... Depois de tanto tempo... Agora posso finalmente... Me preparar pra quem no Hearts 3... Que também é outro jogo... Que eu tô hypando muito... E vamos lá... Ficar nessa expectativa... E deixa aí nos comentários... O que vocês entenderam de Final Fantasy XV... Pra quem jogou... Vamos evitar spoilers... Mas mesmo assim... Pra você que não jogou... Depois de dois anos... Após o lançamento de Final Fantasy XV... Minha nota pra Final Fantasy XV... Ele é facilmente... Um... Oito... Pra um pessoal que é mais novo em Final Fantasy... Ou não tem uma experiência com Final Fantasy... Vai na fé... Tá valendo a pena o jogo... Consegue se divertir... Porque você vai começar a entrar no mundo de Final Fantasy... Então pra você que é um... Um viajante... Pra você que é um marinheiro de primeira viagem... Vale muito a pena... Você adquirir Final Fantasy XV... E pro pessoal mais velho em Final Fantasy XV... Ele... É recomendado também... Pra você ter a sua própria experiência... Mas... Pra... Você que é mais velho em Final Fantasy... Eu preferia que você... Comprasse o jogo... Uma promoção da Steam... Ou alguma promoção de fim de ano maluca... Um Black... Uma Black Friday da vida... Se você conseguir... Porque você é um pouco... Pra você que é mais experiente em Final Fantasy... Talvez se decepcione... Nesses aspectos que eu falei... Ou mais alguma coisa que eu não posso... Ter notado na minha experiência... Com o jogo... E pra quem já jogou o jogo... Comente aí nos comentários... O que você acha de Final Fantasy XV... O que você gostou... O que você odiou... Fica aí à vontade... E sempre respeitando... E vamos evitar spoiler... Mais de qualquer jeito... Pra quem não jogou Final Fantasy XV ainda... Por favor... Não olhe o campo dos comentários... Vá jogar Final Fantasy XV... Obrigado por ter acompanhado essa minha... Review... E... Fique com spoiler agora... Literalmente... Nesse último segundo de vídeo... E... Até a próxima!